Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, bom domingo a todos e vamos aqui para uma playzinha bem legal jogando aqui de Kufra. Estou o duo aqui com o Spunt jogando de Selena e caímos aqui contra o Cass que tem o canal no YouTube, é streamer, e contra o HollyPro que tá aqui com o Granger, beleza? Ele também é streamer, só que seu nome dele é streamer só lá no Steamcraft, beleza? Então procura lá HollyPro, igual o nick dele aqui, ó, cadê? HollyPro que vocês vão encontrar, beleza? E o Cass é mais facinho de digitar, é só digitar Cass mesmo, beleza? E eu resolvi trazer essa playzinha aqui galera, por quê? Como vocês sabem eu estou jogando solo essa temporada, então poucas das vezes eu jogo assim em trio ou duo quando eu vou com o Inter e eu resolvi hoje jogar com o meu amigo aí, que a gente tem as nossas jogadas combinadas e tudo mais, já trouxe vários vídeos assim jogando com pessoas, meus amigos assim, a gente tem minhas jogadinhas e a gente conseguiu executar muito bem as nossas jogadas ensaiadas nessa partida, eu comecei fazendo máscara galera, porque o Grock acabou no seguindo, acabou indo no mid também eu fiz máscara para os três não ficar com o farm muito dividido, sabe? Então a gente já fez aquela jogadinha básica de Selena que é aí eu acabei pegando apenas uma assistência, não quis pegar outra porque senão eu ia matar o Cass, sabe? Então achei melhor deixar para a Selena mesmo jogadinha clássica de Selena galera, faz o blow e já invade o blue inimigo, porque a Selena faz um blow muito rápido e logo em seguida invertemos aí para o red inimigo a gente poderia ter ido para o dourado, mas a gente optou em pegar o red porque tem um gússion no time inimigo e o gússion é totalmente dependente do level 4, então é muito bom tirar aí o buff do gússion, beleza? ali galera, a gente só não matou o Kaja porque o Kaja está utilizando avançar, então fica como recomendação quando você cair contra um Kufra, super recomendo você utilizar o feitiço avançar, beleza? porque obviamente, todos devem saber, o feitiço teletransporte ou teleporte aí no Kufra não funciona, beleza? ele acaba bloqueando o seu teleporte, então é recomendável utilizar o avançar, beleza? vocês podem ver que a partida que está desenvolvendo, a gente está pegando muitos kills botando base agora, meu amigo está de Selena e o que eu quero pedir também, galera, se possível, deixa aquele like, dá aquela compartilhada se curtir a gameplay, fala, ó amigo, olha essa jogada aqui, tá, 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 vamos combinar, vamos fazer, tranquila? e se possível, me siga no Steamcraft, o meu ID está aí na tela, em algum lugar e também está na descrição Tranquilão, galera, então conto com o apoio de vocês, hein, a gente vem sim, a gente está batendo um tanto muito bom de visualizações de like, porque o canal está voltando ativo, assim, de uma maneira muito legal, beleza? então agradeço demais vocês aaaah essa esquema é muito bonita, né? e o que eu falei ontem, né, galera, ontem eu fiz um vídeo de dica, convido você aí, caso não tenha assistido, a assistir um vídeo no qual eu recomendei heróis, beleza? e naquele vídeo eu também falei da importância de ter dois tanques, cara como vocês podem ver que basicamente, eu sou, basicamente o Kufra é um tanque tanto de inicialização quanto com a defesa e o Grock é um tanque mais de iniciar mesmo então vocês podem ver que é muito bom ter tanque, porque, cara, dois tanques na partida você faz uma fronte muito forte nesse momento, a gente estava querendo fazer a Tartaruga, a gente estava olha lá, como vocês podem ver, eu estou chamando o Cloud, mas ele optou por levar a torre e a gente não queria resetar a Tartaruga, porque a gente já tinha arrancado em muita vida dela é que eu estava com medo dos caras roubarem, eu decidi ir para cima deles meu amigo também, e o Grock ficou lá batendo na Tartaruga e ele acabou, enquanto a gente está lá na treta, ele acabou fazendo e a gente acabou também levando o bot, cara eu queria jogar a temporada inteira solo, sabe, galera? mas como a gente tem amigos e coisas do tipo, às vezes a gente quer bater o papo em dia a gente tem outros amigos que são streamers também, é um pouco difícil então eu não vou jogar full solo mas eu estou contando as estrelinhas que eu já peguei solo, beleza? eu fui até 19 estrelas full solo só que depois eu caí, para quem não sabe, eu caí de 19 estrelas para a lenda 1 depois eu basicamente subi tudo novamente, eu posso dizer que até umas 20 estrelas solo e algumas eu peguei ali com o Inter e algumas eu vim pegar aqui com o meu amigo não, umas 20 não, umas 25 solo, eu estou com 30 e pouca então eu peguei mais ou menos umas 25 solo de novo eu peguei umas 5 com o Inter e peguei algumas, não, 5 não, eu peguei só 3 com o Inter peguei com o meu amigo também, com o meu amigo, eu peguei algumas desse amigo meu aí mas no geral, essa temporada a minha meta é pegar 100 solo, beleza? se a gente fosse contar os 19 que eu já tinha pego, mais os 20 pouca que eu peguei agora já daria um número até legal, mas não conta não obviamente que tem que ser um número aí acima de 100 estrelas vamos ver se eu consigo pegar 100 estrelas solo, né? tem muito chão ainda acho que não der da carroagem, acho que dá sim, estou formando um tanto legal por dia live de ontem foi muito boa, né? a gente conseguiu formar boas estrelas, a gente ainda jogou MCL, consegui ganhar MCL muito legal, tudo em live, então tá bem legal, então convido vocês a assistirem as lives da tarde, tranquilo? curta né galera, não tem muito segredo se eu não me engano eu comecei com o Protetor de Atena eu estou de Massa, mas estou fazendo o Protetor de Atena, porque assim, o Protetor de Atena, cara eu acho que ele é o meu item, ele acho não, ele é o meu item favorito de defesa é um item muito bom, cara item muito bom, porque ele dá ele dá muita regeneração, defesa mágica, dá um sustain, né? o escudo é muito bom é um dos meus itens favoritos vocês podem ver, sim, quando a gente partida já está 12x2 a diferença de forma é de 7000 a diferença de torres também aí é bem gritante e uma coisa que eu quero que vocês reparem é que vai chegar um momento da partida vai ficar até meio monótono, sabe? o intuito da partida, galera, eles estão, o inimigo eles estão tomando bastante kills, tal, não sei se eles estão jogando solo, duo, não sei, porque eu não acompanho muito eles, mas o intuito da partida mesmo é que vocês reparem a importância de quando você jogar em duo, ou de quando você jogar em trio, a importância de você fazer um bom mid lane vocês pegarem bons heróis, entendeu? porque vocês podem ver que Kufra dá um controle tremendo no adversário, enquanto a selena não finaliza e as vezes, muitas das vezes, em live, né? pra quem me assiste, várias vezes a gente cai com uns duo bem, mais ou menos faz umas comp bem, mais ou menos no final da live também eu quero mostrar pra vocês um trio que a gente caiu que montou uma comp bem ruim e que dificilmente o trio ganharia com aquela comp, sabe? cara, tem que montar comp boa, galera, acho que eu vou até fazer um vídeo passando algumas dicas de comp e de rotações aí pra se jogar em trio, cara nesse momento aí eu morri e o Kaja me puxou, acho que eu morri algumas vezes, assim o Kaja me focou muito, cara essa skin de selé é muito bonita, não, deveria ter pego ela tô achando aqui no celular, pra quem me pergunte se eu gravo pelo PC ou coisa do final é pelo celular e eu espelho a tela do celular para o PC, beleza? Selenie, que é overpower demais, eu tenho até algumas partículas, eu trouxe até um vídeo jogando com ela uns tempos atrás, mas definitivamente eu não gosto dela mas é melhor uma selena no tiro do que contra, né? ultimamente eu vi jogar muito de guston, né? meu guston, às vezes cansado, mas às vezes até, mas sempre positivo eu jogando bastante de guston na live também acho que eu queria fazer o blue isso aqui é o momento da partida que fica monótona a coisa vai dar 8 minutos de partida, a gente levou todas as torres praticamente eu só gosto de ter um, ter três, eu sempre confundo e aí a gente tem que dar uma enrolada na partida a diferença de farm já era de 10 mil é nesses momentos que tem que ter sabedoria, sabe? é o momento que nasce o Lorde, então, sabe? aquele momento que a partida tá meio monótona, galera é danado pra pessoal morrer e é nesse momento que a galera se empolga tanto em matar porque o placar tá muito diferente e aí ao invés do pessoal esperar o Lorde nascer pra fazer o Lorde é o momento que a galera esquece só quer matar, matar, matar e morre e o time inimigo faz o Lorde e vira partida já com certeza já aconteceu isso com vocês acontece muito comigo também se eu não me engano, nesse momento a gente vai ficar enchendo linguiça e enrolando enquanto o time tá fazendo o Lorde um tapão nas costas ali pra Lolita pra cancelar a última Lolita e como vocês viram, o Kaja novamente me puxou lá pra trás esse coelhinho esse Claudinho de 18 kills participou de 2 não tinha matado ninguém ainda não tinha reparado esse Teresla jogou super bem regaçou no top lane então eu espero que tenha dado pra vocês pegarem a visão porque agora o Kufra tá ficando muito open, galera não sei se vocês repararam mas o Kufra tá ficando bastante open e nisso é possível utilizar bastante ele utilizar a Selena fazer esse combo maroto e obviamente que o Gusto é bom com outros heróis também o Kufra é muito bom em qualquer comp, basicamente só que com a Selena eu acho que ele é o melhor personagem pra jogar com a Selena, cara ele e o Shou, basicamente, eu acho e aí basicamente a gente já deu o GG foi um GG bem de boa mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de jogar com outros streamers, né esses dias eu joguei, eu acho que foi ontem, ontem eu joguei duas partidas com o Renato em live foi bem legal contra ele foi muito bacana só que eu acabei não gravando porque eu tava em live já mas agora não, como eu joguei em off, então eu joguei quase agora também resolvi gravar, beleza? então eu acabei até pegando um pratinho, mas o intuito foi mostrar pra vocês aí como que a parada fluiu, beleza? hum, e eu quero mostrar pra vocês aqui também, quer ver? essa partida do Badai com a skin do Leão ó, a gente caiu, eu tava, eu e meu amigo, né a gente caiu com esse trio aí e olha a comp que os caras fizeram, velho franco com a aurora e me sentar uma compra extremamente ruim como vocês podem ver, basicamente eu e meu amigo a gente basicamente deu uma carregada na partida a gente tava tomando um pau, mas chegou o momento ali que a gente começou a carregar mas assim, galera quando for jogar do E-Trio o que eu posso garantir pra vocês é que vocês têm de pegar alguns heróis tais como Gússium Helcurt Selena Lília Esmeralda Herit Lunox basicamente eu acho que são esses, né Grok Kaja Shou Kufra sabe, tem que pegar esses heróis, assim e Sintar é um herói não muito bom pra jogar em time, assim o Franco nem se fala, então a Aurora até que vai, mas, né é um herói, é um herói, são heróis a Aurora, ela é muito boa, mas é um herói muito ilimitado, né basicamente ela tem um combinho dela ali sem muito segredo um pouco de posicionamento mas não é, não tem um poder de agressividade, assim de um herói mais câncer, sabe mas em todas as contas a gente acabou carregando e ganhamos isso que importa, né mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de algumas dicas que eu passei nesse vídeo espero que tenham gostado do gameplay, né não é sempre que a gente vê streamers jogando junto e acontecendo esse tipo de jogada, assim foi muito bom, então vou ficando por aqui galera falou e fui bom domingo a todos vamos lá vamos lá vamos lá